Música Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Oak Formatica Bom, boa tarde pessoal minha querida Boa tarde, Gabor Oi, como a mulher está romântica hoje, hein? Eita, o pessoal fala assim, né? Esse Paulo Pedreiro também Fala que é falsidade, né? Fala que é falsidade, é nada Nós estamos juntos aí faz 11 anos, né, mamãe? Fazer 11 anos 11 anos, estamos aí É fácil É? As coisas pro nosso lado é fácil Deus me livre, hoje mesmo foi o dia da bruxa É, tem dia que a coisa tá tensa, né? Tem dia que tá sorte do negócio aí Mas como se diz, né? Nada como diz após o outro Isso Certo? Então se você perdeu a esperança Você não confia mais em nada, acredita mais em nada Espera, espera Espero o dia seguinte É, confie em Deus Entregue pra Deus Confie em Deus Porque se você não confiar em Deus Porque no homem não dá pra confiar, não Tá Bom, pessoal Filosofias à partes Trabalhos na frente E hoje eu tenho a satisfação de mostrar pra vocês aqui Aquele abrigo do gás Onde foi feito 4, foi 5 vídeos, né? E ficou concluído Ontem nós rejuntamos ele Hoje eu coloquei essas cantoneiras aqui, ó Vou ter que minha esposa me emprestar aqui a câmera Hoje eu vou mostrar os detalhes Ok? Obrigado, minha camargueu Bom, pessoal Aqui Meu filho ontem fez o rejuntamento Tá? Conforme eu Mencionei pra vocês Aqui eu coloquei o posteira nato Só aqui, pessoal Que eu não gostei muito Por quê? Porque aqui eu fico um canto vivo, né? O que eu vou fazer depois? Eu vou pegar a serra mármore A famosa maquita Vou arredondar isso aqui E também esse outro lado aqui, ó Tá certo? E Aqui vocês podem notar também Que eu rejuntei com o rejunte O cinza, né? E em cima eu fiz com o rejunte Que é o Tem na tonalidade da placa Da placa de cima do posteira nato Eu acho que é Aqui nós temos também o rejuntamento Que foi feito, tá vendo? O detalhe É uma montação de PU, viu, pessoal? Depois eu vou lavar com gasolina Pesar que tá caro, né, mãe? Você vai fazer o quê? Tem que lavar a mão Ó lá, tá vendo? Aqui é o interior da Do abrigo, tá certo? Pra quem acompanhou também os vídeos Nós temos aqui Nosso registro, tá? Foi feito os vídeos aí Onde eu estou ensinando Vocês fazerem a instalação do gás Aqui embaixo também foi colocado O posteira nato Tá certo? Ó lá Aqui é a nossa lojinha Tá ok? Ó lá Do outro lado aqui, ó Né? Então esse eu sei Ah, aqui eu deixei mais alto também Tá quase mais ou menos Uns sete centímetros Mais alto Deixei passando um pouquinho Pra fora Né? Ó Aí o cantoneiro aqui Vou colocar uma cantoneirinha aqui Tá certo? Aqui tem uma abinha passando Aqui pra lá de cá também Nós temos uma abinha passando Tá vendo? Passando um centímetro Pessoal, então é isso daí Viu? Ah Aqui nesse abrigo É Foi feito pra dois montijões de gás Ah As pessoas perguntam assim Eu até mencionei nos vídeos Que eu falei que ia mencionar Quanto que eu cobrei Pra fazer esse abrigo do gás, né? Aqui em dias trabalhados Vamos colocar aqui, né? Não vai um dia inteiro, né pessoal? Vamos pôr um dia Pra você montar toda a estrutura Né? Uma lojinha Vou botar aqui mais um meio dia Pro reboco Mais um dia Vou pôr aqui uns três dias trabalhados Né? Talvez passe um pouquinho Mas possivelmente Um trabalho como esse aqui Né? Se você já tem uma habilidade No meu caso Eu fiz elas em três dias, né? Se juntar tudo Não dá três dias Um dois dias e meio Tá bom? Um trabalho como esse Pra você fazer Pra deixar prontinho Tá? Fica em torno aí de R$750 Somente mão de obra Tá certo? Então é um trabalho Que eu cobro pra fazer Tá? As pessoas perguntam assim Né? Sra Paula Eu vou ganhar R$700 Em três dias Lembrando que aqui também Não tem ajuda Então o único dia Que a gente trabalhou Foi pra rejuntar Né? Que fez meia hora de serviço Tá? Mas é um trabalho Que eu cobro R$750 Que é o trabalho Que vocês estão vendo aí Tá certo? É um trabalho Como eu falei Com excelência Qualidade E transparência E com certeza Visando sempre a qualidade A durabilidade E a garantia Do nosso serviço Beleza? Então esse aqui Vai ser o último vídeo Tá certo? Então Um preço que eu sugiro Aproximadamente R$750 Tá certo? Todo o gás já está encanado É só botar o botijão aqui Né? Aí nós temos o vídeo também Eu ensinei Como fazer todo o trabalho Aí a gente finalizar aqui A pessoa fala assim Paulo, se eu quiser mandar o Por favor O vidraceiro Né? De fazer aqui Uma portinha Né? Tal Pode mandar fazer Você pode mandar fazer de PVC Né? Vidro Acrílico Enfim Aí fica a seu critério Aí você pode mandar fazer Só lembrando que todo o trabalho Foi feito aprumado e alinhado Tá certo? Então Confira aí o trabalho Que foi feito Pra que vocês possam aí Obter informações Daquilo que a gente faz no dia a dia Tá bom? Muito obrigado Sejam bem-vindos a mais um vídeo Se você não é inscrito Se inscreva Ative o sininho Pra você receber Vídeos como esse E muito mais Valeu gente Um abraço para vocês E caprichem sempre Num trabalho como esse Tá bom? Que você passe uma semana Mas entregue um trabalho Com qualidade e excelência Que é o que um profissional faz Dinheiro você ganha e gasta Mas o seu trabalho fica aqui Beleza? Tchau, tchau